A gente sabe que as peças de vidro, elas trazem sofisticação a qualquer ambiente. Elas podem ser consideradas peças finas, delicadas. Além disso, tem características cristalizadas que sempre dão um destaque, um realce bonito. E hoje nós vamos aprender decupagem em vidro com uma artesã que está estreando aqui no nosso programa pela primeira vez. É uma simpatia. André Valente, seja super bem-vinda, viu? Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade. Olha, como chama a cidade de Minas que você é? Santa... Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Onde tem o maior santuário do mundo em homenagem a Santa Rita. E eu estava até comentando com a André que Santa Rita de Cássia é padroeira da cidade que eu morei em Itu e por coincidência hoje é aniversário de Itu. Olha que coincidência. Pois é. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu amei os seus trabalhos. Que trabalhos maravilhosos e diferenciados. Hoje a gente vai aprender uma técnica que é muito popular. As pessoas amam fazer que a decupagem, mais que você traz aqui um estilo no vidro, diferenciado. Sim. Eu aprendi a decupagem, Rogério, logo quando eu me aposentei. Eu trabalhei 32 anos no mercado financeiro. É mesmo? Então, eu não sabia nada de artesanato. Eu pensava assim, ah, eu não tenho dom e tal. E eu aprendi, achei muito bonito. E de lá pra cá, eu venho estudando muito, me especializando muito e resolvi estudar essa técnica no vidro. Que interessante. Mas deixa eu entender o negócio. Por que você tomou a decisão de começar a fazer artesanato? Então, eu gosto muito de receber pessoas, eu gosto muito de festa. E quando eu aprendi, eram pratos... Então você é das nossas. Sou, né? Eram pratos pra mesa posta, como um que eu trouxe ali. Então eu fiz pra decorar a minha mesa, dava pra minha família, pro meu sobrinho, pro meu irmão, minha irmã. E os amigos foram conhecendo, foram gostando. E daí foi começando a minha história. Olha que bonita. Eu pensei que eu estava parando, aposentando a chuteira, né? Porque aposentada e tal. Sim, sim. A minha vida começou de uma outra forma. Tão linda quanto a primeira. E não tem uma idade certa, não tem um tempo certo, né? Pra gente começar a prática do artesanato, uma nova atividade. Isso é muito bonito você compartilhar com a gente. Isso é muito lindo, porque eu também pensava que eu não fosse conseguir. Igual hoje, muitas pessoas falam pra mim, ah, mas eu não consigo, Andréia, fazer isso. Aí eu falo, ah, consegue sim. Porque o mais lindo, a gente não precisa saber pintar. Você vai ter que colar, recortar e colar. Exato, exato. Olha, aqui você tem uma tigela de vidro, né? Um bolso. Sim. Olha só que interessante. E essa decupagem você vai fazer com guardanapo, é isso? Eu vou fazer com guardanapo de papel. Tem várias técnicas que eu desenvolvi ao longo desses sete anos. E hoje eu escolhi uma técnica que eu acho muito bonita. E nessa... Já tem sete anos? Sete. Eu achei que você ia falar, ano passado. Não, sete anos. Sete anos, graças a Deus. Como que a gente começa, então? A gente começa o seguinte, eu escolhi essas tigelinhas aqui, porque elas têm um bom custo-benefício, elas são baratinhas. Cada uma dessas aqui custou menos que oito reais, tá? E eu posso transformá-la, fazer ela ficar linda, gastando pouco, porque eu posso utilizar esse artesanato também pra eu ter uma outra fonte de renda, né? Com certeza. E também a parte da cabeça, a parte da cabeça, da gente ver que a gente tá criando coisas novas. Isso é muito gratificante. É gratificante mesmo. De verdade. Muito gratificante. Você tem toda a razão. Então, vamos começar. É o seguinte. Eu trouxe duas que eu quero fazer, mostrar dois tipos de acabamento. Tá. Porque eu posso montar o meu guardanapo, colocar aqui e montar essa peça, sem nenhum acabamento diferenciado. Mas eu posso também colocar um acabamento diferente. E eu quero mostrar que as duas formas ficam lindas. De repente, eu não tenho um determinado produto, mas eu posso trabalhar sem ele também. Perfeito. Primeira coisa que eu faço, eu já lavei, trouxe limpinha. Mas mesmo assim, como a gente pega, pode ficar um pouco das nossas mãos no vidro. Então, a primeira coisa é a gente limpar com álcool. Eu pego uma flanelinha, um retalhinho de pano que eu tenho na minha casa, ou um guardanapo de papel, que seja macio, pra eu limpar. Principalmente aqui, ó, nessa parte, aonde eu vou fazer a aplicação. Você vai aplicar por fora, então. Ah, por fora. Outra coisa importante pra dizer. Aqui dentro, aonde eu vou servir o alimento, aqui não tem química. Então... Fica só o vidro. Fica só o vidro e eu posso usar no... Não fica só decorativo a peça. Não fica só decorativo. Vou te ajudar a tampana aqui, tá? Então, eu posso usar isso normalmente pra servir alimentos, inclusive, quentes, tá? Perfeito. E estando limpa a minha peça, nós vamos... A primeira coisa, em uma delas, que eu quero colocar aqui, ó, esse friso dourado. Que quando eu vier com o guardanapo, vai dar um efeito especial. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nessa peça aqui, eu vou utilizar a pasta metálica, que eu vou usar, assim, bem pouquinho. Tem que ser com muita parcimônia mesmo, porque se eu coloco muito, isso aqui vai manchar. Então, eu venho devagarinho aqui... Com o dedo mesmo. Com o dedo mesmo. E vou passar aqui, ao redor dessa tigelinha toda. Usando, lembrando sempre disso, pra ser pouco, pra não manchar a peça. O bom que essa tigela que você comprou, depois você vai me contar, fora do ar, onde você comprou, que eu já quero saber. Conto tudo! São super úteis essas tigelas. São demais. E estão baratas. Menos de oito reais, eu gostei do preço. Gostou, né? Eu vou contar. Ela tem uma borda, né? Ela tem uma borda. E é aqui nessa borda, ó, que eu tô passando o dourado. Tão vendo? Que aí, isso aqui vai ficar muito show. Vai. Com o dedo mesmo, né? Com o dedo mesmo. Feito isso, gente, eu vou deixar pra secar e vou limpar minhas mãos. Então, eu já deixei aqui, ó. Sou esperta. Por isso, eu já trouxe uma pronta aqui seca. Olha o resultado. E aí, o que eu fiz? Trouxe essa aqui seca. Muito lindo. Isso mesmo. Só assim já tá lindo. Aí, o que a gente faz agora? Agora, eu vou utilizar o verniz acrílico brilhante pra eu passar ao redor dessa tigelinha que tá seca pra selar, tá? Isso daqui. Eu devo usar sempre pincel macio. Uhum. E venho aqui com o pincel, ó, delicadamente e vou passar aqui ao redor. Se sair um pouquinho aqui pro lado de fora, igual eu fiz agora, não tem problema. Eu vou tirar o excesso, porque o verniz, quando ele seca, ele vai ficar transparente. Sim. Outra coisa muito importante é que o verniz seja brilhante. Se eu usar o verniz fosco aqui nessa peça, quando eu vier aplicar o guardanapo, ele não vai ficar tão bonito, vai ficar opaco. Então, não traz aquela... Não traz aquele efeito bonito. Você pode me ajudar, Rogério? Por gentileza? Ó lá, tô passando pra cá, tá? Então tá. Fizemos esse passo a passo até agora. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a tigelinha e vamos começar a colar os guardanapos. Então, uma coisa muito importante que eu tenho que ensinar é o seguinte. Todo guardanapo de papel, ele tem duas películas aqui, ó, aqui no verso. Isso. Eu tô tremendo um pouquinho que eu tô emocionada de estar na casa da Nossa Senhora. Que coisa boa! Saí da Santa Rita pra casa da Nossa Senhora, eu fiquei muito emocionada. É uma emoção mesmo estar aqui, né? Então, ó... Pertinho da casa da mãe. É demais. Nós estamos do lado do santuário. Do lado da casa da mãe. Volta a assistir uma missa linda. Bom, aí eu tirei aqui, ó, as duas películas, tá? Que a gente tem que tirar. Eu tô mostrando isso aqui agora, mas nesse nosso caso, que a gente recortou esses peixinhos aqui, ó, que eu recortei os peixinhos, já trouxe recortado. Certo. Pra facilitar. Então, assim, ó, quando eu recorto os peixinhos, eu recorto sem tirar a película. Porque senão fica difícil pra eu tirar essa película depois. Então, eu tiro a película aqui, ó, tá? Nesse momento, eu vou tirar pra gente poder fazer a colagem. E vocês viram que é fácil. Até eu que não tenho unha, ó, tô tirando aqui com facilidade. Então, não é que você vai colar o guardanapo inteiro. Você vai criar um desenho, um design. Neste caso, sim. Tá? Mas eu posso colar o guardanapo inteiro. Pode também. Posso. Perfeito. Se um dia você quiser, eu volto pra ensinar. Já vai voltar, com toda certeza. É. Bom, gente, então vamos lá. Por que que eu vou colar nessa tigelinha aqui, sem o dourado que eu coloquei? Porque eu quero mostrar que fica bonito também sem o dourado. Sim. De repente, eu não tenho dourado. Aí, o que que eu faço, ó? Eu vou colar. Vou, comecei com o peixinho. Eu vou colocar o peixinho aqui. E vou colar aqui por detrás, conforme eu falei pra vocês. Tá vendo? E vou fazendo assim, ó, gente. E vou escolhendo como eu quero pregar os outros peixinhos. Então, essa aí é uma cola? Essa não é uma cola, é um verniz. Ah, esse é o verniz? É um verniz. Por que que eu não uso cola? Pode-se usar a cola. Mas, no decorrer desse tempo... Eu estudo muito, viu? É. No decorrer desse tempo, eu vi que o verniz, ele dava um efeito melhor, porque ele não deixa tanta mancha. Ó, ele é muito mais ralo do que uma cola. É verdade. Então, ele traz um efeito muito mais bonito. Quer colar um pra você ver? Quer. Ou não? Você vê como que é legal. Eu não sei se eu vou estragar o seu trabalho. Ah, você não vai. Nós vamos fazer juntos e vai ser lindo. Escolha onde você quer pregar esse peixinho. Aí mesmo, aí mesmo. Aqui mesmo? Então, eu te ajudo. Veja como que é legal. É um negócio muito bom. Faz muito bem. Faz mesmo, né? Pra mente, pra tudo. É por isso que você tem esse sorriso bonito. Quem faz artesanato é feliz, não é? Amém. Graças a Deus. Minha mãe e meu pai são muito alegres. Eu puxei pra eles. Ah, que coisa boa. Meu pai tá assistindo. Como chama? Minha mãe tá lá no céu, me vendo. Ah, como ele chama? Meu pai, o apelido dele é Pito. O nome dele é Geraldo Valente. Ei, Geraldo. Um abraço, senhor. E a minha mãe é Maria de Lourdes e tá lá no céu. É a Lurdinha. Mas ela tá aqui no meu coração. Amém. Amém. Olha só, que bonitinho que tá ficando com esses peixinhos, né, gente? É, que lindo. Eu colei direitinho? Colou muito bem. Eu ia te falar que foi o primeiro, né? Foi demais. Ficou lisinho. Olha aqui, gente. Que perfeição. Bom, agora eu vou colar mais um peixinho. Mais um peixinho. Vamos ver. Ah, rasgou aqui, mas não tem problema, viu, gente? Foi até bom ter rasgado, é. Pra vocês verem como é facinho consertar. Tem um conceito. Aí eu vou colar aqui. Pronto. Aqui. E vou pegar o rabinho do peixe agora, ó. Eu passo só um pouquinho aqui, ó. Pra ele já vir. E já colar. E pronto. Perfeito. Pronto. Vamos deixar secar. Vamos deixar secar. Tá. Esse aqui eu posso deixar secar viradinho aí, porque não vai ter problema na mesa. Tá. Mas, depois eu vou contar outra história. Esse daqui, ó, já tá seco. Certo. Certo. Mas eu preciso passar aqui uma outra demão de verniz. Por quê? Às vezes a gente não cola direitinho e fica alguma partezinha assim, ó. Engraçado que esse aqui tá muito bem colado, mas pode acontecer de ficar alguma... Aqui, ó. Que não colou direitinho. Então eu tenho que passar mais uma demão do verniz. Pra garantir, né? Pra garantir e pra quando eu vier com outro produto que eu venho aqui, ele não escorrer pra dentro já dessa estampa. Quanto tempo você espera o verniz secar? Ó, vai depender da temperatura ambiente. Mais ou menos uns 20 minutos, quando tá calor, que eu vou deixar, né? Secando no ar livre, num lugar mais arejado, uns 20 minutos. Podemos passar pra esse, então? Podemos. Ó. Passou em tudo. Passou em tudo. Esse aqui já está sequinho. E aí nós vamos vir pra esse que já tá seco. O que que é essa segunda etapa aqui? É. Nós vamos passar o primer. Ah, o primer. Que o primer, o que que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer uma cor a essa peça. Então vamos lá. Eu pego a esponjinha, bato o primer aqui, eu vou bater na metade só, tá gente? Só pra vocês terem uma ideia que eu já tenho um outro pronto aqui. Só uma camada? São duas camadas, tá? Tá. Então a gente vai bater essa camada. E é interessante que até realça, né? Ó, olha que bonito aqui, ó. Olha dentro. Na primeira camada. Mostra ali pro Cristiano aqui, ó. Aqui, Cristiano. Cristiano, olha que bonito. Olha aí. Tá vendo? Olha como já realçou. Só na primeira camada. E a peça já vai se transformando. Perfeito. Deixa eu te ajudar. Aí, a gente, eu já trouxe um. Maravilhosa. Já trouxe tudo pra passar. Com a camada pronta. E aí eu vou vir e vou passar a segunda de mão. Só isso. Tá vendo como é fácil? Só isso? E já acabou? Não, peraí, tá acabando. Peraí, é que mineiro é assim. É bem pertinho, só. É pertinho de mineiro. É um só isso de mineiro também? É. Ó, pronto. Segunda de mão. Tá? Aí que bonito que tá. O que é que a gente vai fazer agora? O Cristiano viu? Viu, Cristiano? Viu, Cristiano? Não deu tempo, você foi muito rápido. Ai, Cristiano. Eu mostro aqui pra você não sujar suas minhas. Olha lá, ó. Olha só. Olha que bonito que já dá um efeito, né? Já dá um efeito, hein? Que coisa mais linda. Tá. Obrigada. Aí, o que que acontece? Eu já tô tirando aqui, que eu sei que o nosso tempo é pouco. Certo. Esse aqui já está pronto, viu, Cristiano? Tá. Tá. O que que eu vou fazer? Deu pra ver? Esse eu escolhi peixinhos. E aí, agora, o que que nós vamos fazer? Você vai fazer por fora também. Eu vou fazer por fora, pra ficar bonito, ó. Aí, eu venho com o próprio verniz. Volta com o verniz. Volto com o verniz. E vou passar esse verniz em cima da gravura que eu escolhi. Pode ser o peixe, pode ser as flores. Aí, vocês que vão escolher na casa de vocês. Esses potes pra receber visita em casa, colocar uns petiscos, não? Nossa, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Ótima ideia. Maravilhoso. Então, ó. Aqui já está colado, tá? E eu vou colocar esse peixe dos dois lados. Tá. Mas aí, ó. Fiz aqui. Eu já tirei o papelzinho. E eu vou colar a carinha desse peixinho voltada pra cá, ó. Pronto. Aí, Rogério, põe só mais um pouquinho desse produto aqui pra mim aí. Fazendo favor, Rogério. O verniz especial brilhante. Por gentileza. Verniz acrílico brilhante. Esse é o brilhante. Porque se eu coloco fosco, ele tira toda a beleza da peça. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Não pode. Tem que prestar muita atenção, tá? Perfeito. Então, já colamos aqui o peixinho, né? Tá tudo aqui. E aí, o que a gente faz? A gente vai deixar isso aqui secar aquele tempo que eu disse. Mais ou menos, aí, 20 minutos, 30 minutos. Certo. Pra depois a gente vir e passar a segunda demão de verniz. Tá? Tem algum pronto aqui? Tem algum pronto. É o último? É o último. E assim tá pronto? Está. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Esse aqui está pronto. Nós já colamos os peixinhos. Certo. Depois nós já fizemos essa parte. Pode apoiar aqui, ó. Pode apoiar aqui. Pode? Essa parte aqui do verso, né? Certo. E depois que eu colei, o que eu fiz? Eu vim aqui nesse potinho e passei mais uma demão do verniz acrílico brilhante. E é isso. Gostou? Agora terminou. Olha que bonito. Aí está pronto. Vocês viram que em 15 minutos a gente pode fazer uma preciosidade, uma obra de arte. Eu adorei esses pratos também. Ô, André, você está de parabéns, viu? Muito obrigada. Parabéns mesmo. Tem uma taça ali também? Tem. Foi a mesma técnica? É. Essa é com queima em forno da casa da gente. E tem um jarro lindo ali também, que ele é feito com mica. Olha esse jarro. Que é um mineral. Olha que bonito esse jarro. Ih, você já tem que voltar. Gente, sigam lá a André Valente nas redes sociais dela. Nós estamos passando aí no vídeo. Digam lá o que você achou. É a primeira vez que ela vem aqui no nosso programa. Então, deixe o seu carinho lá para ela e também quem quiser tirar dúvidas, né? Pode me ligar, passar mensagens que eu respondo todas. Foi um prazer te receber aqui hoje. Prazer foi meu. Muito obrigada. Espero que você volte mais vezes, tá? Amém. Eu também. Ô, gente, então fala que vocês gostaram para eu poder voltar. Tenho certeza que o povo amou, assim como eu. Obrigada. Muito obrigada. Boa viagem para você de volta. Amém. Obrigada. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Obrigada. 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 Obrigado.